Fala, tropinha do mal Hoje eu vim aqui gravar o episódio 16, mano O x1 valendo mil E ó, cadê? Estamos tratando dele aqui Dá um lindo 5h24 da manhã, menino Ave Maria Temos muito foco Foco Vou arrastar a vitória para a tela aqui Mano Esteem, esteem Esteem, esteem 9, esteem 9 Fala, hombre Cansadinho Ai, agora ele viu Ou não Ele viu Fala, hombre E aí, tio Já sabe, né Caraca No chat, velho E aí, tio De boa, mano Cadê para me ver? Deixa eu ver se a tela está Aquelas coisas Aquelas coisas Já voltei, rapaziada Espera aí Já sei mesmo Ele já sabe Ele já sabe Ele já sabe Errou eu inventando mole caraca, estou jogando só peito menino pelo amor de deus, o que que é? vou ter que jogar uma vadura o que que está acontecendo aqui, viado? joga a lata, joga a lata caraca, faz uma para deus ver cara para o ultimo segundo para jogar a lata eu não quis segurar o dedo lá, tá ligado? eu não, eu não falei que eu ia voa eu não falei que eu ia voar eu não parei que eu as perfeites a primeira luta oi oi meu eu senti oi oi é que isso tudo está oi e aí é muita qualquer qualquer decorrer falar pode falar e eu tomei logo o campo é um deboche é um deboche enquanto move e ai tá dando velho por que não gruda dois 75 de vida e se foi o máximo que eu consigo deixar Aperta um tapa daqui. Não vacila o pujão não, mas ele tem que tacar já o certinho. Esse é o deserto. O que é isso, mano? Tá tudo pedaçates. Não, não, não. Olha a minha tela! Olha a minha tela! Não vacila também não, velho. Ele joga umas batas. Aí sabe o que é o diabo, pô. Tô bobo. Não escutei ele pulando a janela, mano. Muita. Muita. E não é pouca. Esqueça. Esqueça tudo. Esqueça! Vou botar daqui. Vou botar o mesmo. E? E aí? 1,2. 1st Blood 1st Blood Aqui logo mano, obrigado eu tô pouco papo hoje mano Ó ó, fica agachadinho ó, fica agachadinho ó Caralho, que porra é essa, eu desliguei a luz com o mouse, viado Aí, vai nem botar gel Oxi Ah não, não, de fama não podemos aceitar rapaziada Ah de fama não dá pra aceitar rapaziada Foda Mas não mata nem que a vaca tussa Caralho 1st Blood Foi só falar 1st Blood Agora é aquela finalizada né Esse ai rapaziada Fiz um esse dai, deixa o like, compartilha Porque eu tomei a brava Amassou o estrenizado Fala com ele aqui Fala com ele aqui Fala com ele aqui Fala com ele e aí Fala com ele Fala com ele Vamos lá. Vamos lá. E é isso, tropa. Mais um episódio concluído aí. Episódio 16, se eu não me engano. Concluído com sucesso. Mano, esse tem Nine aí. Deu aquela... Averiguada na assença do homem. E aí, tropa. É nóis. Esperem pelos próximos. Beijo. Fiquem com Deus. Tamo junto. Até mais. Valeu, 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 valeu. Nice. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.